Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva e deixa o seu like, gente. Convide o seu amigo, seu primo, seu pai, sua mãe, seja lá quem for, pra se inscrever no canal. Estamos rumos, meu Deus, estamos chegando nos 100 inscritos. Parece ser pouco, né, gente? Mas pra mim é muito importante cada pessoa que acompanha aqui o canal. Pois peça lá pra se inscrever, tá bom? E deixar o seu like. Vamos lá pro vídeo de hoje. Como vocês viram aí no título, eu vou reagir a algumas fotos antigas minhas e do Ariberto e vou abrir também uma parte do álbum que faz tempo que eu não mexo, que tem coisas bem legais. Do tempo que a gente namorava eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou virar a câmera porque não fica legal eu mostrar assim, não dá certo. Tem que ser a câmera virada. E a zoada no ventilador você já sabe... E o barulho você já sabe que é do ventilador, porque aqui o meu quarto é um forno micro-ondas, gente. Pois vamos lá pro vídeo. Vamos lá, gente, a primeira foto. Separei aqui 10 fotos e a surpresa que eu tô pra mostrar pra vocês. Gente, essa daqui foi a nossa primeira foto. Nem tinha ainda negócio de celular Android. Pode... iPhone não existia essas coisas não. Não, iPhone não acho que existia. Eu digo assim, não existia celular assim moderno, era do tempo do Orkut e do MSN. Aí, como a gente se conheceu lá no hospital, depois eu conto pra vocês essa história. Porque hoje é só o negócio de os namorados. Sim, essa foi a primeira foto, a gente não namorava ainda. Um dia que a gente se conheceu foi essa foto aqui. Aí eu disse, não, vamos tirar. Olha, olha a frase que eu coloquei aqui. A gente disse, Lene e Ariberto, amigos para sempre. Não sei não, viu? Aí, depois dessa foto aqui, uma semana depois que a gente começou a namorar. Mas nesse dia aqui dessa foto, a gente passou o dia todo junto lá no hospital. Aí foi se conhecendo. Aí pronto. A história dessa foto aqui. Primeira foto em 2008. Vamos lá, segunda. Aqui a gente já namorava. Isso aqui foi dia 15 de junho de 2008. A gente já namorava aqui. Fui lá na casa da mãe dele. É a primeira vez que eu fui na casa dele. Olha a cara, gente. Desconsolada. Eu tô parecida com ele, não tô? Nessa foto. Eu tô achando também. Vamos lá, tá? Gente, essa foto aqui foi... Olha a minha cara. A gente tá parecendo a japonesa. Essa foto aqui foi no casamento do irmão dele. Gente, tinha um mês de namoro, aí a mãe dele já me convidou pra ir pro casamento do irmão dele. Aí eu peguei e fui. Foi eu, minha mãe e uma amiga minha. Olha a cara. Foi tão legal, gente. O casamento deles foi a coisa mais linda. Pra próxima. Essa foto, gente, foi do meu aniversário de 19 anos. Eu, Ariberto. Menina, mas que blusa é essa minha, viu? Blusa chatriz laranja com... Meu pai do céu. Tá faltando uma pessoa aqui na foto. É a minha sogra. Que tá faltando. Acho que ela cortou. Gente, mas esse meu bolo aqui com anjinho, eu não entendo. Até hoje, não sei, porque a minha mãe botou um anjo aqui. Acho que é um anjo, sei lá. Uma boneca, não sei não. Só sei que ela mandou fazer esse bolo. E tá aí. Foi no meu aniversário de 19 anos. Aí veio a Ariberto, mãe dele. Veio todo mundo pro meu aniversário. Gente, essa foto aqui, olha, gente. Na antiga, é... Como é que diz? Ponte metálica. Eu acho que não existe mais, não, ela. Já demoliram. Acho que foi um tempo desse agora. Foi a primeira vez que a gente foi pra beira-mar. Juntos. Foi eu, ele, irmão dele, um dos amigos do irmão dele. Primeira vez que a gente foi. Foi tão legal, gente, esse dia. Eu não sei se eu já tinha ido lá. Se eu tivesse ido, foi poucas vezes. Aí a gente foi, passou uma tarde lá. Era tão legal, gente, nesse tempo. Era muito bom, viu? Então, pessoal, gente. Gente, eu acho tão linda essa foto. Essa foto é bem antiga mesmo. Foi quando a gente estudava junto. Pasme, a gente estudou junto. A gente fez educação física. Menino, mas esse era hiberto. Pescava demais. Ainda vendia pesca. Se acredita, eu morria de estudar. E ele tirava nota melhor do que eu pescando. Ficava indignada, viu? Mas era muito bom esse tempo. Foi até lá na Calcá, esse tempo aqui na faculdade. Foi muito bom. Essa daqui, gente, foi meu aniversário de 20 anos. Só teve dois convidados. Eu, ele e a mãe dele. Já tava prevendo, né? Era pandemia. Só tinha nós três. Olha esse meu vestido, gente. Às vezes eu fico pensando assim nos looks que eu vestia, sabe? Era demais. Eu juro pra vocês. Tinha coragem não de vestir esse vestido aqui hoje em dia. Poderia até vestir pra ir pra praia, mas pra ficar assim. E tava na maior moda nesse tempo. Esses vestidos assim. Eu não sei nem que maior nome desses vestidos. Eu sei que ele era bem largão, com as mangas caídas. Uma coisa assim. Isso foi legal, gente. Esse dia aqui no aniversário. Bom, a cara da Ribeirto. Meu Deus do céu. Ai, misericórdia. A próxima, gente. Essa foto aqui. Eu amo essa foto. Olha o chapéu de bruxa da Ribeirto. Esse daqui foi lá em João Pessoa, gente. Porque a mulher lá, dona da casa, ela tinha... Ela gostava desse negócio de bruxaria. Eu acho que ela até é bruxa. Aí a gente achou esse chapéu aqui e essa espada e pronto. Tem outra sequência dessas fotos. Mas essa daqui foi a mais legal que eu achei. Gente, olha essa foto. Meninas, ela é tão magra. Olha o biquíni. Misericórdia. Foi a primeira vez que a gente foi pra praia. Foi essa vez aqui. Aí a gente não tinha celular, né? Pra tirar foto. Assim, foto mais ou menos boa, né? Olha a aglomeração, gente. Que coisa. Olha aí. Muita gente viu na beira-mar nesse tempo aqui. Tinha muita gente. Era muito bem... Até hoje, né? Muito bem frequentada. Mas aqui tava demais, viu? Aí quem tirou essa foto aqui foi um senhor que... Eu não sei se ainda tem isso. Antes tinha uns fotógrafos que eu nunca mais vi. Antes tinha uns fotógrafos que iam pra praia, né? E lá eles cobravam pra tirar foto das pessoas. Eu não sei se ainda existe. Mas essa foto foi desse jeito. A gente pagou, né? E com um tempo depois, uns cinco dias ou foi sete dias depois, a gente recebeu essa foto. Ai, meu Deus. Olha aí. Bem magrinha. Caridade velha. Gente, bem novinho mesmo, ó. Bem novinho, velho. A última, gente, foi essa aqui. Foi o nosso primeiro dia dos namorados em 2008. Olha. Olha a minha roupa. Gente, essas minhas roupas eu vou te dizer, viu? Até bem que deu uma melhorada. Mas esse vestido azul aqui, gente, era tão esquisito. Porque eu vejo ele assim. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eu consegui um vestido desse? Aqui em casa foi essa foto. Foi num dia dos namorados, quer dizer. Primeiro dia dos namorados. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês uma parte de um álbum. Que faz tempo que eu não abro. Deixa eu até pegar aqui. Faz tempo que eu não abro essa parte do álbum. Tá até aqui, ó. Pronto. Começou aqui. Algumas recordações, gente. Que faz tempo que eu tenho aqui. Que eu não... Faz tempo que eu não mexo aqui. Gente, essa... Ai, meu Deus. Eu não sei como é que eu faço isso. Essas flores aqui foram as flores que o Oriberto me deu. Quando a gente namorava. Ai, lá na faculdade. Quase todo dia ele me dava umas flores. E eu guardava e me botava a data. Olha. Dia 24, 10 de 2008. A outra aqui. Dia 6 de novembro de 2008. Olha a outra. 10 de... Dezembro de 2008. Gente, eu acho que é só eu que tenho isso aqui, viu? Eu nunca vi ninguém guardar essas flores. As bichinhas estão empalhadas. As florzinhas, bichinhas. Deixa eu tirar aqui. Olha. Ai, meu Deus. E olha aqui atrás. Gente, peraí. Deixa eu sentar dentro. Gente, olha aqui. Intacto. Intacto mesmo. 16 de junho de 2009. Isso daqui foi as nossas passagens lá pra João Pessoa. Primeira vez que a gente viajou junto. Olha aqui. Tá do mesmo jeito ainda. Sei não. Eu só eu mesmo pra guardar essas coisas. Tem mais aqui. Gente. Vocês vão rir agora. Sério mesmo. Vocês vão rir que vocês vão ver aqui. Nem eu me lembrava mais. Gente, isso daqui... Era tudo que... Ó, quando a gente saía, ó. 2008. 16 de outubro de 2008. Isso daqui era a nota fiscal. Olha. McDonald's. Meu Deus. Tudo de 2008, ó. Eu guardava tudo, tudo, tudo. Guardo, né? Até hoje. Em 2009. Assim, quando a gente saía pra lanchar no McDonald's. Essas coisas, eu guardava tudo. Cadê a data aqui? 2009. Meu Deus. 12 anos tem isso aqui guardado. Deixa eu ver mais aqui. Cartinho do Ariberto pra mim. Olha, gente. Ele me dava, gente, até carta. Meu Deus do céu. Gente, ele me dava carta de Páscoa. Olha aqui. Carta de Páscoa, gente. Carta romântica, tudo bem. Deus namorados, tá? Mas de Páscoa é difícil, viu? A pessoa dá uma carta de Páscoa. Mas ele me dava. Cartinha de Páscoa. Vamos ver mais o que é que tem aqui dentro. Ah, gente. Ô, meu Deus. Esse daqui foi nosso convite. Bem simples do noivado, olha. Até a minha prima aqui fez. Isso daqui é o certificado das alianças, ó. Das nossas alianças. Até hoje, ó. Tá aqui a aliança. A mesma aliança, ó. Prata porta. Nem existe mais essa loja aqui lá no Shopping. A gente comprou lá. Ainda tem um guardado, ó. Mais de 12 anos daqui guardado. Vou mostrar pros meus filhos, né? Futuramente nos netos. Não sabe lá. Ele tinha mania de me dar um tal de certificado de conclusão de curso de namoro. Olha a arrumação desse aliberto. Olha aqui. Mandava eu assinar. Olha aqui. Isso daqui foi quando... Meu Deus, hoje tá demais. Isso daqui foi quando a gente completou seis meses de namoro. Certificado de conclusão de curso de namoro. Ainda mandou a mãe dele assinar, ó. E eu assinei e ele assinou. Vocês já viram isso, gente? Ele batia uma subliminação, viu? Quando a gente namorava, ela tinha suas... Essas ideias. Gente, olha isso aqui. Eu guardava cupom de tudo. Não dava mais pra ver nada. Mas mesmo assim, eu guardava. Olha que arrumação. Isso aqui foi o primeiro presente de aniversário que eu dei pra ele. Olha que foi uma sexta. Ainda tem um preço aqui. Nossa senhora. Gente, isso aqui também foi tudo presente. Olha o que ele me deu. Eu guardava as etiquetas. Olha, de Natal. Não sei o que mais lá. Meu segundo presente de dia dos namorados que eu dei pra ele. Deixa eu ver se não dá pra ver o que foi. Olha. Foi um mal beck, gente, que eu dei pra ele. Foi um mal beck que eu dei pra ele. O aniversário dele. Segundo presente. Meu Deus. Ai, Deus do céu. É muita relíquia, viu, gente? Isso aqui é antigo. Meu Deus do céu. Doze anos antes pra vocês. Agora eu vou ver mais. O mesmo é estar com você. Eu super romântico. Esse aqui foi eu. Esse cartãozinho. Vários. Eu ia na casa da Bíblia. Eu comprava vários, ó. Vai dar pra ele esse cartãozinho. Mais cartão aqui. Quero sempre estar com você. Era assim. Ver mais o que é que tem aqui. Gente, olha. É só carta aqui. Carta minha. Pra ele. É bem fechadinho aqui. Aqui é uma foto. Eu te amo. Quero ter aqui cada vez mais. Eu te quero. Quero ter aqui cada vez mais perto de um. Cartas. Dos cartas. Não importa que tem mais aqui. Ah, esse aqui foi uma embalagem também de um presente que eu dei aí. Ah, esse aqui, gente. Era aquelas coisinhas de mensagem, né? Disse que mensagem. Aí vinha essas cartinhas aqui. Ah, eu guardei. Ah, esse aqui foi do nosso chá de panela também. Logo depois, né? Mas acabou nem tendo, gente. Foi só a foto mesmo que a minha prima fez. Nem teve. Se tem mais alguma coisa. Pronto, gente. Essas foram as relíquias. E agora eu vou mostrar pra vocês um presente que eu ainda tenho aqui. Aliás, eu tenho vários, mas o mais antigo eu vou mostrar pra vocês agora. Esse daqui foi o meu primeiro presente de estilo que eu ganhei no dia dos namorados. Foi esse gatinho aqui. Eu coloco ele até lá na ateliê em cima da impressora. Porque os gatos, eles ficam subindo, gente. Aí ele impede dos gatos subirem. Então eu tenho que lavar o bichinho. Meu gatinho. A Bete sabia, né? Que eu gostava de gato. Aí pegou e me deu. Lindo, né, gente? Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Chame várias pessoas para se inscrever, gente. Eu estou com 45 inscritos no momento. Estamos rumo aos 100 inscritos. Já está mais perto do que longe. Por isso, ajude, gente. Por favor. Compartilhe. Se vocês puderem. E se inscrevam, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!